Oh Deus, oh Pai, me ajude, me ajude, segura minha mão Meu Deus, meu Pai, me ajude, me ajude, me ajude, oh, 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 me segura Oh Senhor, o dia se declina, há em mim, anseios de chegar Faz-me ver, a tua luz divina, pra que eu possa firme caminhar Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Afastando todo mal de mim Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Entrarei no lar de amor sem fim Sei que sou um pobre viajante E nem mesmo tenho onde dormir Mas eu vou, vou, seguindo confiante Até chegar a pátria do povo Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Afastando todo mal de mim Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Entrarei no lar de amor sem fim Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Afastando todo mal de mim Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Oh Senhor, em completa paz, tu me guiarás Entrarei no lar de amor sem fim Oh meu Deus Oh Senhor, em preço Obrigado.